Os números são apocalípticos na Sardenha. A região vive uma situação crítica devido aos incêndios de verão. Aproximadamente 20 mil hectares de floresta foram consumidos pelas chamas, olivais, florestas de cortiça, vinhas e quintas. Vários animais também foram apanhados pelas chamas. O incêndio na parte ocidental da ilha italiana também causou estragos consideráveis a 500 colmeias e a 30 milhões de abelhas que são criadas na zona. Sabemos que as abelhas são responsáveis por 76% da polinização das culturas alimentares na Europa. Por isso podemos imaginar o que um incêndio como este pode significar sem a presença destes insetos muito importantes. Para ajudar os apicultores, foi criada uma campanha de angariação de fundos para repovoar o território com abelhas chamada Salvar a Rainha. Com 10 euros, aqueles que participam na campanha doam 3 mil abelhas. Com 80 euros, 24 mil abelhas encontrarão um lar. Entretanto, a Confederação Nacional de Agricultores pede um levantamento dos danos ao governo regional para que os agricultores e criadores possam receber as compensações mais rapidamente. Para a Associação de Agrónomos da província de Cagliari, os prejuízos poderão chegar aos mil milhões de euros e serão necessários pelo menos 15 anos para reconstruir a floresta.